Ah, moleque, aí eu de novo, agora bêbado, chapado, é, cumpadi Cumpadi, bêbado não tem dono Tem culpa, eu tenho culpa, Cátia, a desgramada da cateaça Ela domina o meu eu, faz meu dia vira breu e a noite uma caçada Tem culpa, eu tenho culpa, Cátia, a desgramada da cateaça Ela domina o meu eu, faz meu dia vira breu e a noite uma caçada Eu vou zoando na balada com a Cátia, nada da cateaça faz eu sei quem eu não sou Eu viro a mesa, quando alguém me olha torto, do olho no tapa, levo um soco e no final, levo a pior Tenho ciúmes, se alguém chega na Cátia, ela é como namorada, companheira de deprê Se eu dirijo, eu bato, na madruga eu saio e apareço em frente a love story Geral doidão na pista, perdição, aviste no final É, parceiro, eu pareço um cão sem dono Tem culpa, eu tenho culpa, Cátia, a desgramada da cateaça Ela domina o meu eu, faz meu dia vira breu e a noite uma caçada Tem culpa, eu tenho culpa, Cátia, a desgramada da cateaça Ela domina o meu eu, faz meu dia vira breu e a noite uma caçada Eu vou zoando na balada com a Cátia, nada da cateaça faz eu sei quem eu não sou Eu vira mesa, quando alguém me olha torto, dou-lhe um tapa, levo um soco e no final, levo a pior Tenho ciúmes, se alguém chega na Cátia, ela é como namorada, companheira de deprê Se eu dirijo, eu bato, na madruga eu saio e apareço em frente a love story Geral doidão na pista, perdição, aviste no final É parceiro, eu pareço um cão sem dono Tem culpa, eu tenho culpa, Cátia, a desgramada da cateaça Ela domina o meu eu, faz meu dia vira breu e a noite uma caçada Tem culpa, eu tenho culpa, Cátia, a desgramada da cateaça Ela domina o meu eu, faz meu dia vira breu e a noite uma caçada E bebo, 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 bebo Gatiaça, Gatia, Gatiaça, Sabe-se que a cidade Bebo, Bebo, Bebo Gatiaça, Gatia, Gatia